Eita rochazinho gostosa rapaz Manda um sinal aí pra eu saber como é que cê tá Saber se cê tá bem Tô preocupado com cê hein Se a Jonas esticar Estou sentindo falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora? E manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a coisa pra mim, tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social E lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar, ô garçom desce mais um aí Que esse modão eu vou me acabar E manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um sinal pra dizer que tá bem Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Manda um sinal pra dizer que tá bem